RIPPER, se tu ame essa cultura, como eu ame essa cultura aqui da RIPPER RIPPER Quem começa? Eu começo, faço o seguinte nessa sessão Fica tranquilo meu barulho que eu te mato, você vai com uma cara no chão Magneto é quem tá rimando essa situação Olha que eu tava com muita saudade, Isabela Guerrão Ah, para mano, tá aí com sua prima terça Tentando tirar o meu boné Tô indo pra olhar na minha cabeça, o bagulho que é diferente, mano Cê não tenta contra mim, eu sou insano Eu sou um parceiro romano e da dupla está ali, eu sou bem soberano Só que eu te mato, isso é um show de rap Você tá empolando, falando neleque-leque Olha que eu te mato, essa é a sequela Hoje eu te esculacha, sou parceiro de pavela Só que eu não sou necleque, sou um parceiro de louca O bagulho é diferente, igual o Valter Minhoca Mano, não tenta comigo, sabe? Minha irmã, calma Se você dança de louca, sua tenta bate palma Não é o Valter Minhoca, eu vou te explicar É o Valter do goles, eu vou tentar enrolar Aí! Com isso hoje cê toma surra Não vena me gastar porque sua mente é muito burra Para mano, se você pular na água, vai dar tsunami Se não é jogador de futebol, no máximo você é a bola de abulame O bagulho é diferente, mano, é a rimar de efeito Se você sair assim do palco, parece uma bola com efeito Primeiro round da final, família Magneto, Eldin, Eldin, Magneto Deixa eu pedir pra vocês, barulho pra final Que eles fiquem, primeiro round Na minha esquerda, Magneto, na minha direita, Eldin Barulho que é no primeiro round, preferiu a rimar o cristalho do Magneto Barulho MC, Eldin Eldin Magneto 1 a 0, família Aquele speak, Eldin, volta, solta aí Aí, aí Se seu nome é Magneto, eu desvendei o seu mistério Falaram feijão tem ferro, o amigo levou a sério O bagulho é diferente, mano Não tenta com Eldin, eu repito No freestyle, só tô brincando Olha, o papo desse amigo Cês preferem um borde maneiro Ou um babaca de escupido? O papo é reto Não adianta cê cair de teto Perante um Magneto Ah, para mano, hoje é terça Você só cai de teto quando Tropeça nas suas tetas O bagulho é diferente, mano, olha só Nem me queijo, se você pula Sua teta bate no queijo Ah, é no sapatinho Então só de deboche eu vou ganhar E vou fazer uns trempolis Aí, que eu sou debochado E já que eu sou gordo Você vai sair rebocado Na hora que você pulou O chavinho chegou Olhou, passou a barriga Chegou um despoador O bagulho é diferente, imbecil Com essa pança toda Turma cabe dentro do barril Realmente, eu misturo um CCM Perguntei quem é o mais fraco Me falaram, olha ele Oh, isso que me disseram Esse é o papo Já que eu sou gordo, tô cansado E vou te ganhar sentado Aí, barulho pra final da noite 1x0 Magneto, família Vou pedir pra vocês agora Nesse segundo round Barulho que no segundo round preferiu Arrindo o freestyle do Eldin Magneto Pra confirmar, Magneto Eldin Magneto campeão da noite, família Até a próxima